olá pessoal mais uma vez estou indo fazendo mais um vídeo da minha vida vida aí para vocês aí pessoal hoje vou estar ensinando a vocês aí um pequeno detalhes aí que ninguém sabe não detalhes aí que pouco sabe pessoal quando chega no período de escassez período que as abelhas vai diminuindo 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 aí nas colmeias mesmo você estamos tratando alimentando elas na forma adequada ela diminui porque é a mesma coisa da gente ser humano é tem pessoas aí vai tendo filho vai encher na casa de filho não tá pensando em no comer não né e e assim as abelhas a rainha para ver que não tá entrando alimentação na caixa a rainha para a postura né para de botar lá os ovinhos e aí vai botando só de acordo com o alimento que entra na colmeia porque a rainha não vai falar eu não vou por filho para passar fome não né e é o pensamento das abelhas vai falar se eu vou criar as abelhas para morrer de fome não tá achando alimento no campo aí pessoal que que a gente vai fazer falou rapaz mas aí as abelhas foi diminuindo diminuindo as minhas melgueira tá com os favos tudo bonito lá tudo novinho e vai dar traça vai atrás vai comer e eu vou perder aqui as favos pessoal não perde os favos não é uma dica simples aí que vocês vai estar fazendo maior sucesso aí na jornada aí da apicultura o que que vocês devem fazer vocês devem arrumar um tambor um galão de 200 litros né e ali você vai tirando todos os quadros e depositando ali dentro depois de estar todo cheio vocês põe em média mais ou menos de um copo dois copos até mesmo para pular um litro não tem problema de álcool dentro do galão você joga do lado do galão né ou se não tiver álcool tiver cachaça aí ó também dá certo cachaça é melhor ainda a cachaça dá um cheiro mais mais brano aí e lacra o tambor aí você só vai deslacrar o tambor na hora que voltar a florada e que vocês for tá pondo aí os favos novos aí na colmeia e eu vou tá mostrando para vocês aí um dos tambor aí que eu vou tá abrindo aí tirando os favos aí para mim por nas nas colmeias aí beleza eu vou tá mostrando aí como deve fazer aí beleza aí pessoal aqui tá as duas melgueiras quatro melgueiras aí né e o tambor tá aqui pessoal um tambor assim eu já deixo o pessoal um tambor desse já próximo aí o apiar aí se for um lugar adequado que vocês podem deixar que ninguém possa mexer vocês pode deixar até no meio do mato aí aí aqui esse tambor pessoal dessa tampa tá vendo tá aí ó vocês encontrar aí eu abrindo ele aqui pessoal eu depositei esses favos aqui ó olha para vocês verem olha que lindo parece que foi posto agora aí ó tem um cheiro aqui eu pus foi cachaça aqui na nossa região que produz muito aí tem muitos amigos meu aí que faz cachaça então eu pus foi cachaça sabe só que lindo aí que os favos novinho novinho não tem traça olha que maravilha ó tá vendo perfeito aí ó nenhuma traça e eu pus esses favos aqui pessoal foi em dezembro tava chovendo muito minhas abelhas mas diminuiu bastante e eu depositei aí os favos aí no tambor tá vendo pessoal tambor de duzentos um galão né aí vocês bota os favos aí ó que eu pus aqui ó tá vendo bota aí do jeito que eu pus e em volta se você joga a cachaça ou álcool não precisa ter dó não pessoal pode jogar muito se pôr pouquinho não que vai dar um gás e nada vai entrar aí para comer a cera e e a cera pessoal olha você vê que linda a cera tá vendo perfeito 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 aqui tem uma uma traça assim aqui mas isso aqui é quando já tava na na caixa quando eu pus né não danificou nada não né que vocês não fizesse esse processo pessoal vocês perderia todo todos os favos aí ó caiu aqui eu tô segurando a câmera na mão é muito difícil mas ele aqui tem um quarteira começou a puxar né tem que favos só vai que bonito olha que lindo esse aqui já foi favo de que eu tirei mel né já colhi mel aí ó e é isso aí pessoal uma técnica aí ó que poucos aí sabe muito bom e que cabe muito cabe muito quadro aí ó a tampa fecha belezinha não entra água não entra né e tá aí botar a pona aí na nas colmeias aí ó as melgueiras aí então fica aí pessoal a dica aí muito importante aí é pessoal o suave que eu depositei no tambor rendeu uma pode ter uma duas três quatro cinco seis sete melgueiras pessoal tudo top olha que maravilha tudo com suave pessoal eu não trabalho aqui aqui com oito oito quadro cada melgueira aí você depende do gosto de cada um aí certo aqui deu para mim completar oito melgueira né e vou tá levando ali por nós comer aí então pessoal serviu aí o tambor e não tava cheio né não tava cheio não se ele cheio ele pega mais de 10 milgueiras aí vocês põem tudo em ordem bonitinho organizadinho organizadinho que cabe muito mais quadrinho aí dentro do tambor desse aí aqui eu pus só das caixas que eu que franqueceu que ficou fraca então para mim não perder a cera né os favos né que dá traça come tudo aí vocês mazena aí seguindo esse espaço que eu indiquei aí pessoal aqui eu eu pus mais ou menos 200 ml mais ou menos de cachaça mas se vocês pôr o tambor cheio vocês pode pôr até meio litro de cachaça ou que seja de álcool entendeu pessoal é de acordo aí álcool ou cachaça é o que você estiver aí na hora de fazer esse processo aí beleza então pessoal tá aí a dica eu quero que espero que vocês tenham gostado e aprendido né então é isso aí agora eu vou tá levando e adicionando lá na nas caixas lá então valeu aí pessoal aí pessoal ó então fica a dica aí ó os favos aí perfeitinho eu vou tá pondo ele nas caixas ali que abriu a florada de mel e vai tá pondo o mel aí então pessoal não esqueça de te dar um like lá curtir e se inscreve aí no meu canal aí eu tô vou tá mostrando vocês aí passo a passo aí da minha caminhada aí no dia a dia da apicultura hoje eu já tô mostrando aí como armazenar os seus favos que vocês que de mim que as abelhas diminuiu na colmeia e e tava dando traço estragando para vocês não perder os favos novos igual é só novinho cera nova né tirei mel nele só uma vez só né só um ano né uma colheita só já voltar reutilizando aí beleza pessoal não esqueça de dar um like aí e comentar tiver alguma dúvida aí eu vou tá respondendo a vocês aí beleza estamos junto aí e e fique com Deus e aí